Agora com participação especial do Thierry. Canta! Ô, Tiffany, assim te eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da Zoeli. Porra, nenhuma. Ô, Tiffany, assim te eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da Zoeli. Porra, nenhuma. Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Segar algo, volta pra mim Dizendo ainda te amo Eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Será, Thierry Hackearam-me Marília Mendonça, tá vindo aí, Thierry Marília Mendonça, hackearam-me Agora é Thierry, calcinha Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Dizendo ainda te amo Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Quero ouvir você te acaso de De madrugada Quero ouvir te rir Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Dá um tom, não, velho Debrusei no balcão, vai Parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Minha boca do show da saudade Não quer mais parar Eu tô aqui que eu tô aqui no fundo Eu tô aqui no show do show Vem aqui me salvar Rocha, rocha, vai Com seu HV20, 2015 Completão com ar condicionado em direção Perdoe-se o meu triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra Sacan Você é a HB20, 12 e 15 Completão com ar condicionado e direção Perdoe se eu me insiste Que te ama, me tira do balcão Me leva pra sacanagem Me leva pra sacanagem Terri de calcinha preta Terri de calcinha preta Deveria ter passado o quingel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Ah, eu conheço um bocado, hein, rapaz? Quando ela me traiu, eu fiquei de cama No boteco, UTI, mais de uma semana Doente de amor, vivendo drama Com soro Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Obrigado.